Lutas que chegam sem avisar Provas que vêm pra nos machucar Isso acontece na vida de todo crente Lágrimas olham caindo ao chão Feio minha alma e o meu coração Ó Deus meu, vem me ajudar Aconteceu comigo Mas Deus é meu amigo E vai mandar um anjo Te ajudar aqui na terra Contra essa guerra que se levantou Como foi com Moisés Daniel e Jeremias Comigo assim será Lutas que chegam sem avisar Provas que vêm pra nos machucar Isso acontece na vida de todo crente Lágrimas olham caindo ao chão Feio minha alma e o meu coração Ó Deus meu, vem me ajudar Lágrimas olham caindo ao chão Aconteceu comigo Comigo Mas Deus é o meu amigo E vai mandar um anjo te ajudar aqui na terra Contra essa guerra que se levantou Como foi com Moisés, Daniel e Jeremias Comigo assim será Como foi com Moisés, Daniel e Jeremias Comigo assim será Deus abençoe a sua vida. Amém.